Olha que pedaço nacional, que coisa mais bonita, que belo animal, que está querendo? Guazaguinha, vem cá! Vem cantar comigo! Eu mando em você que é só seu pai! Vem com respeitar, já viu? Já quero ver se eu vou me dar a letra! Vai cantar ou não vai? Vamos tentar! Então entra! Vambora! Olha que pedaço nacional, que coisa mais bonita, que belo animal, que está querendo se engraçar, não é para vender nem é para comprar. Vai olha que jeitinho que ela tem, que força tem também, que moda tem também. Ela é formosa, eu sei muito bem, por isso é que ela é minha e não divino por ninguém. É meu xodó, é meu xodó, é meu xodó, é meu xodó, ela me acompanha pelos cantos onde eu vou. É companhia de qualidade, que soberança, que tranquilidade é! Tenha mais vergonha, tenha mais respeito, ela não se engraça com qualquer sujeito, mas com esse jeito, com esse tempero, você não compra, nunca guarda o seu dinheiro, mas ela é confiçada em todo esse sertão. Essa véia é minha amiga e eu não troco não, essa véia é minha amiga e eu não troco não, essa véia é minha vida e eu não, não senhor, essa égua eu não troco no vento não. Mas homem, a gente nem troca a égua, não tresta a égua, não cede a égua, não cede a égua, não cede a égua, pode encostar a égua num barranco por aí, o problema é seu, meu xodó, já comigo que eu entendo essas coisas, e após a gente leva pra frente mesmo que não queira. Mas olha que pedaço nacional, que coisa mais bonita que fé no animal, você está querendo se engraçar, ela tem tudo que é pra comprar, mas ela tem tudo que ela tem, que coisa mais bonita e graça tem também. Ela é bem formosa, você é muito bem, por isso que ela é minha e não divido por ninguém, e ela só adora, meu xodó, ela tem acompanha pelos cantos do seu povo, é companhia de qualidade, mas que segurança e tranquilidade de mim. A minha má vergonha tem, a minha respeito, ela não se engraça com qualquer...